Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui, tá, com a nossa aula, na primeira aula sobre razão e proporção, definir o que é razão e o que é proporção para vocês e também eu fiz alguns exemplos, ok? Nessa aula aqui, ó, essa aula 2, ok, sobre esse assunto, aula 2. Então, eu vou estar falando para vocês das aplicações nessa aula aqui. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, ok? Esses exemplos são o modo como esse assunto é cobrado nas principais provas. Então, eu peguei duas questões do Enem e uma questão do vestibular. Então, a primeira questão aqui, esse exemplo 1, é uma questão do Enem de 2013, ok? Vou até escrever aqui, ó, Enem de 2013. Para vocês verem aí como que esse assunto, ele foi abordado na prova. Então, eu falo o seguinte, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, como a gente pode observar aqui na figura, né? Olha só, o pretinho aqui, cadeira pintada de preto, já foi vendido. O que está de branco ainda não foi vendido. Então, a gente tem que determinar a razão aqui, né? É isso que o exercício está falando. Então, ó, prestem atenção, porque ele fala assim, o seguinte. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Aí é que a gente tem as opções, né? Vocês vão ver que esse era um exercício bem fácil, né? Porque, veja bem. Ele quer a razão entre a quantidade de cadeiras reservadas. Então, o preto, né? Então, eu vou até escrever aqui, ó, pra vocês que fica melhor. Então, eu tenho cadeiras... 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 Reservadas... Reservadas... Sobre, né? A gente vai colocar aqui, ó, um tracinho. Sobre o total de... Não, ficou muito feia essa letra aqui. Eu estou usando aqui o mouse, tá, gente? Pra escrever. Aí não é como a gente escrever no quadro mesmo, né? É um pouquinho diferente. Ah, então eu vou escrever assim que fica mais fácil de vocês entenderem, ó. Eu preciso de cadeiras reservadas. Né? Dividido, né? Sobre... Eu vou colocar assim, ó. Extrar assim, ó. Sobre a... Não. Colocar assim, ó. Cadeiras reservadas. Cadeiras totais. Aí ele quer que a gente determine essa conta. Deixa eu olhar aqui em formas, porque... Aqui em formas a gente consegue colocar um tracinho. Então a gente vai fazer isso. Colocar aqui um tracinho de divisão. Pronto. Agora vocês conseguem entender, né? Então, ó. A gente tem que fazer essa conta aqui. Então, ó. Vou colocar aqui um cibuzinho de igual. E a gente vai determinar. Quantas cadeiras reservadas eu tenho? É só contar as pretas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, ó. Reservadas a gente tem... Dezessete. Dividido por... O total, né? Quantas cadeiras eu tenho aqui ao todo? Tem que contar tudo? Pode fazer assim, ó, gente. Conta uma fileira e olha quantas fileiras tem. Aí a gente vai saber o total. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cadeiras por fila, né? Aí quantas filas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, sete vezes dez, setenta. Ao todo tem setenta cadeiras. Então, eu escrevo aqui embaixo, ó. Setenta. Ficou feio, né, esse zero? Deixa eu arrumar aqui. Botar mais bonitinho. Setenta. Então, ó. Ih, ficou pior. Tem nada, não. Então, ó, setenta é o valor. Então, essa é a resposta. Dezessete sobre setenta, né? Então, questão do Enem, viu aí? Como o Enem não é tão difícil assim. Então, a gente vê aqui, ó. Dezessete sobre setenta é a letra A. Vou marcar aqui. Essa é a resposta. Ok? Então, ó, gente. Razão e proporção no Enem. Questão aí bem tranquila, bem fácil. Vamos ver aqui uma próxima. O exemplo dois. Essa questão aqui também é do Enem, ok? É uma questão do Enem de 2016. Então, olha. A Enem... de 2016. Vocês vão ver que no Enem as questões de razão e proporção, elas são simples. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar cinco tipos de filtros de água. Dentre esses, os quatro com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes, em miligramas, que são capturadas por cada filtro em diferentes períodos, em dia, como segue. Gente, ó, só uma observação. No Enem, vocês vão reparar que os enunciados, eles são bem grandes, né? O texto é bem grande. A resolução da questão, muitas vezes, é bem tranquila, mas esse texto aqui é proposital para cansar a sua mente, né? Então, estratégia aí para quando vocês forem fazer essa prova, né? Quem tem o desejo de ingressar na universidade, é desde já, já ir treinando, fazendo bastante questões. Que isso, com certeza, vai ajudar vocês. Né? Aí, ele deu aqui as medidas, né? Da quantidade que não é capturada por cada filtro. Então, a gente vê aqui, ó, o filtro 1, que a gente chamou de F1. O filtro não captura, ou seja, deixa passar, né? Junto com a água, 18 miligramas, né? De contaminantes. Isso em seis dias. O 2, 15 miligramas em três dias. O 3, 18 miligramas em quatro dias. 6 em 3, 3 em 2, né? Ao final, descarta-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes, né? A massa de contaminantes é essa aqui, ó. 18, 15, 18, 6, 3, ok? Equivalente a cada filtro. O que corresponde ao de pior desempenho, né? Ou seja, quem deixar passar mais miligramas por dia, aí vai ser descartado. É isso que ele está falando aqui para a gente. Então, ó, gente, nesse caso aqui, como que a gente vai resolver essa questão? É muito simples, né? Você divide o tanto de contaminantes pelo tanto de dia. O dia que tiver o que der o maior número, né? Vai ser a nossa resposta. Porque é isso que ele quer, ó. Ok? Quem deixa passar mais o filtro com pior desempenho? Então, a gente vai fazer isso nesse exemplo. Vamos lá, então. Deixa eu só apagar isso aqui, para ficar melhor. Aí eu vou dividir aqui, ó, gente. Beleza, ó. Vou deixar aqui os numerozinhos para a gente poder ir olhando e fazendo a divisão. Bem, ó, o filtro F1. Vou escrever de azul. Ok? O F1. Vamos ver aqui o desempenho dele. F1. Vou puxar aqui a setinha, ó. São 18 miligramas em seis dias, ok? Você pega 18 por 6. Isso é igual a quanto? Quanto que é 18 dividido por 6, galera? Se você fizer a conta aí, né? Você chegar o resultado aí de... 3, né? 3 miligramas. Então, ó. Vou colocar aqui. São 3 miligramas por dia. Aí, olha. Olha, o filtro F2 é 15 miligramas em três dias. Isso dá quanto? Bom, vamos ver aqui. Baixar aqui, olha. 15 miligramas em três dias. F2. A gente tem 15 dividido por 3. Isso é 5, né? Então, 5 miligramas. Bom, o F3 ali são, olha, 18 miligramas em quatro dias. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter quanto? Olha. Colocar aqui embaixo o F3. Ok? Então, são 18 miligramas em quatro dias, né? Vamos conferir aqui para ver se é isso mesmo. Subir aqui para poder ver. São 18 miligramas em quatro dias. Se você fizer a divisão, a gente vai dar 4,5. Ok? Então, eu vou colocar aqui, olha. Igual a 4,5 miligramas. Aqui do lado, eu vou fazer as outras. Então, a gente... As últimas aqui que a gente tem é o seguinte. Eu tenho o filtro 4, né? 6 miligramas em três dias. Então, o F4 são 6 em três dias. 6 por 3 é 2 miligramas. Ok? E por último, aqui eu tenho o F5. Que são 3 miligramas em dois dias. Então, 3 em dois. Que dá 1,5. Bom, fez isso tudo, você compara. Quem aqui tem o maior número? 1,5, 2, 4,5, 5, 3. Esse, né? De 5 miligramas. Logo, pessoal, a gente fala aqui, olha, que esse aqui é o que tem o pior desempenho. Porque ele deixa passar mais por dia. Ok? Então, esse F2 aqui, olha, ele vai ter o pior desempenho. Então, o item correto aqui que ele está perguntando, né? O filtro descartado é qual? O que corresponde ao pior desempenho. Logo, eu vou marcar isso aqui, olha. Letra B de bola. Ok? O F2. Então, entenderam aí? Bem tranquilo, né? Ó, vamos para a próxima aqui, então. Então, o último exemplo é o exemplo 3, né? Uma questãozinha aí da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Do ano passado, agora recente, 2020. Então, olha, a questão fala o seguinte. Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será de quanto? Então, o pessoal aqui, ele quer a razão, né? Então, eu vou até colocar aqui a razão entre a idade da filha, idade da filha, pela razão da idade do pai. A idade do pai. Então, a razão a gente divide, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A barrinha dividindo. Ok? Então, a gente vai determinar aí a razão para chegar aí ao resultado. Então, vamos lá. Aqui a razão no ano de, olha, 2024. 2024, né? Só que ele falou a idade da filha em 2014. A filha tinha quantos? 20 anos. Em 2024, ela vai ter quanto? Passou 10 anos, né? Logo, ela vai ter 30 anos. Dividido pela idade do pai. Em 2014, o pai tinha quanto? Olha, 50. Logo, em 2024, como passou também 10 anos, né? Ele vai ter quanto? 60 anos. Então, coloca aqui, ó. E aí, como que eu faço essa conta? 30 por 60. Primeira coisa, ó. A gente pode cancelar aqui, né? Olha. Esse zero com esse zero. Ficou o quê? 3 sobre 6. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3 sobre 6. Aí, o que é que você pode fazer? Você pode simplificar, né? Em cima e embaixo. Simplificar e dividir pelo mesmo número, tanto em cima como embaixo. Então, aqui, ó. Vou simplificar por 3. E aqui, vou simplificar por 3. Isso vai dar quanto? A gente coloca aqui igual. 3 por 3 é 1, certo? 6 por 3, 2. Tá aí a resposta. 1 meio. Onde que tem 1 meio aqui, ó. Letra B. Então, a resposta é essa aqui, ó. Letra B de bola. Ok? Então, gente, ó. Esse aí foram os exemplos que eu tinha pra fazer com vocês. Espero que vocês tenham entendido e assim possam resolver a lista com os exercícios. Tá bom? Obrigado pela atenção. Então, boa semana de estudos pra vocês. Tchau.